acordes maiores com a sétima maior e acordes maiores com a sexta como nós estudamos então aqui nós temos dó maior formado por tônica quinta justa e terça maior esse modelo aqui nós vamos tirar a quinta justa que é o sol aqui vai colocar a sétima maior que é a nota si então nós fizemos a nota só colocamos a nota si fica dó si mi dó com a sétima maior e se fosse um dó com a sétima menor ficaria dó si bemol e eu dó com a sexta fica dó lá então no exercício eu vou ter dó com a sétima maior duas vezes dó com a sexta duas vezes depois o mesmo eu posso aplicar no fá tem um fá maior aqui eu vou tirar essa nota dó que é a quinta justa porque eu tenho tônica quinta justa e terça então eu tiro a quinta a justa que é o dó para colocar a nota mi que é a sétima maior de fá então fica duas vezes aqui seria a sétima menor e aqui a sexta então fica fá ré lá então agora o exercício e aí eu vou tocar então partindo do dó duas vezes no dó duas vezes no dó com a sétima maior duas vezes no fá com a sétima maior duas vezes no fá com a sexta volto no dó com a sétima maior o fá com a sétima maior e o fá com a sétima maior e o fá com a sétima maior e o fá com a sétima maior esse modelo aqui é com a corda solta eu vou repetir ele em outro exercício e aqui é quando eu faço com as cordas presas né no caso de dó então esse mesmo modelo aqui é o modelo que eu vou usar no ré ré com a sétima maior ré com a sétima maior e o modelo que eu usei no dó eu vou usar no sol agora fica sol com a fônica aqui fá sustenido que é a sétima maior e si que é a terça maior então ó o exercício é só com a sétima maior e o exercício é só com a sétima maior e o exercício é só com a sétima maior opa sol com a sétima maior sol com a sista mais uma vez então é com a sétima maior é com a sista sol com a sétima maior sol com a sista agora eu vou praticar esse exercício no mi mi com a sétima maior e com a sétima maior e com a sista lá com a sétima maior e lá com a sista note que o desenho é o mesmo tanto para o mi com a sétima maior quanto para o lá com a sétima maior que ainda são as casas das cordas o mi com a sexta e lá com a sexta mais uma vez e seis depois a sétima maior e lá com a sexta e lá com a sétima maior e lá com a sétima maior e lá com a sista Fá sim Fá agora lá com a sétima maior e Fá com a sista e lá com a sétima maior e com a sista agora eu vou fazer em sol com a sétima maior e com a sista Dó com a sétima maior e posso fazer em sol com a sétima maior e com a sista agora lá com a sétima maior e com a sista Dó com a sétima maior e com a sista Dó com a sétima maior e com a sista Pratique em todos esses tons que a gente praticou agora e procure sempre observar quais são as notas que estão formando o acorde maior com a sétima maior e o acorde maior com a sista qual é o acorde maior e o acorde maior e o acorde maior e o acorde maior